Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Rezende. Eu trabalho na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Cristina, muito obrigado pela oportunidade da gente apoiar o evento de vocês, da gente ter esse espaço para fazer uma apresentação de um projeto que o Brasil está estruturando, um projeto que é totalmente aderente à proposta da atividade de vocês. Como foi colocado no início da manhã, a proposta aqui é reunir a comunidade brasileira em ciência, tecnologia e inovação para se conhecer, para identificar quem são os outros profissionais brasileiros, os acadêmicos brasileiros, os pesquisadores brasileiros, os estudantes brasileiros, conhecerem esses atores, identificarem um possível senso de comunidade, estabelecimento de conexão, a criação de uma possível rede e o que é importante, e aqui eu vejo uma forte sinergia com a nossa proposta, é um possível olhar para o Brasil, para uma colaboração com o Brasil, aproveitando, considerando o conhecimento que esses brasileiros, que esses profissionais brasileiros estão gerando, estão inseridos aqui. Bem, antes de mais nada, eu gostaria somente de dar uma situada para falar um pouquinho quem somos nós. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial é uma agência recém-criada, ela foi criada em 2005, ela faz parte do sistema do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e ela tem como objetivo promover a execução da política industrial brasileira em consonância com as políticas de ciência, tecnologia, inovação e comércio exterior. Basicamente, a nossa agência, ela opera numa articulação entre o setor público e o setor privado para a implementação de programas, de medidas voltadas para o desenvolvimento da inovação e uma melhoria da competitividade da indústria nacional. Especificamente, eu trabalho na área internacional da agência. Nós temos uma série de atividades, uma série de programas que estão voltadas para temas de inovação e um trabalho com países de referência para o Brasil em temas de transferência de tecnologia, aquisição de know-how e inovação. Essa iniciativa da Rede Diáspora Brasil é uma iniciativa nova, ela vem muito como resultado do diálogo que nós temos com os Estados Unidos, especificamente, porque quando nós realizamos atividades aqui, nós sempre encontramos profissionais brasileiros que se interessam pelos temas, que falam que estão trabalhando com essas questões aqui nos Estados Unidos e o mais importante, estão distantes fisicamente do país, mas não querem perder o elo, não querem perder a comunicação. Eles identificam uma série de oportunidades e sabem que o Brasil tem um potencial tremendo de se conectar para trabalhar envolvido com essas oportunidades que são identificadas aqui. E qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é montar uma plataforma, montar um canal de comunicação com o capital humano brasileiro que está estabelecido na diáspora. É montar uma rede com os nossos conacionais, com cidadãos brasileiros que estão inseridos na academia, que estão inseridos em laboratórios de pesquisa, que estão inseridos nas startups, empreendedores, brasileiros que estão em posições de destaque, de gerência em organizações internacionais para a elaboração de projetos, para o estabelecimento de negócios. E aí a gente está falando de internacionalização de empresas brasileiras, a gente está falando de comércio exterior, aumento das exportações, a gente está falando de colaboração em nível de desenvolvimento de projetos binacionais, a gente está falando do desenvolvimento de mentorias para as nossas empresas que têm um olhar para uma internacionalização, para uma inserção no mercado dos Estados Unidos, por exemplo, e também promover uma circulação de conhecimentos, uma troca de informações auxiliando o nosso país, as nossas instituições, na formulação de políticas públicas e num repatriamento de informações estratégicas que podem contribuir para o melhor desenvolvimento nacional, a competitividade das nossas empresas, uma melhoria do posicionamento internacional do nosso país. A nossa proposta é fazer uma operação com o capital humano brasileiro, com os estudantes, com os cientistas, como havia dito, com esses perfis dos atores brasileiros, atuando em áreas intensivas de conhecimento, tecnologia. A nossa proposta é, enfim, conectar programas nacionais, projetos brasileiros com essas pessoas que estão dando uma nova marca, que estão imprimindo uma nova visão de Brasil para o resto do mundo. Pelo nosso projeto, nós estamos estruturando esse canal, estamos identificando quem são os atores brasileiros, por isso é de fundamental importância a nossa participação aqui para conhecer vocês, saber o que vocês estão fazendo, e identificar o que dá jogo. Nós, ontem, por ocasião desse simpósio de hoje, nós aproveitamos a oportunidade e ontem fizemos um laboratório de aprendizagem e inovação para conversar com os atores organizados da comunidade brasileira aqui. Nós tivemos uma reunião com o pessoal do Pub Boston e também com outros grupos brasileiros que têm rodado atividades aqui para se conectar, para identificar quem são os outros atores, o que eles estão fazendo e como a gente pode ter uma colaboração, uma cooperação com o Brasil. Nós fizemos uma reunião inédita, porque nós proporcionamos a vinda também do pessoal da comunidade brasileira de Washington, o pessoal da comunidade brasileira, da comunidade, da região do Vale do Silício, que, enfim, tem ouvido, que está rolando alguma coisa, está acontecendo alguma coisa dentro do movimento da brasilidade, mas nunca tinham conversado. Então, foi um momento bastante positivo, porque a gente teve uma oportunidade de trocar ideias e ver o que as outras pessoas estão fazendo e como a nossa iniciativa de conexão com os profissionais brasileiros pode contribuir para a atividade de vocês e como vocês que estão aqui estabelecidos estão desenvolvendo conexões, como vocês podem ajudar a nossa proposta. Um eixo de justificativa para a gente estar fazendo isso, para o Brasil estar interessado nisso, não tem nenhum segredo. É somente um reconhecimento do potencial desses profissionais brasileiros que estão estabelecidos na diáspora. O Brasil reconhece que conexões estão acontecendo em termos de geração de negócios, em termos de geração de projetos e que há um potencial tremendo a ser explorado. E o que está faltando é somente um pouco mais de apoio, é um pouco de institucionalidade. Então, a nossa proposta é oferecer isso. Não é nenhum segredo, porque, como é de conhecimento de muitos de vocês, cada vez mais diversos governos têm conferido apoios governamentais, apoios institucionais para as suas diásporas organizadas em temas específicos, em temas culturais, em temas de ciência e tecnologia, em temas de negócios, em questões para, enfim, desenvolver o environment para as startups. E nós estamos inseridos nesse processo, nesse fenômeno também. A questão é que, assim, é um projeto diferente, porque nós estamos trabalhando com capital humano, nós estamos trabalhando com pessoas. Isso tem uma intangibilidade muito grande. Então, esse é um desafio para a gente, é um projeto novo no Brasil, porque não existem receitas prontas. Então, nós viemos aqui para conhecer vocês, para conversar com esses atores, para trocar ideias, ouvir a opinião de vocês, para saber como a gente pode estruturar um projeto que realmente dê resultados, que as coisas funcionem e que seja, enfim, uma plataforma de conexão entre o lado de lá e o lado de cá. Claro que as nossas empresas, elas participam de programas estratégicos, de várias instituições, programas da Apex, programas do SEBRAE, programas de associações representativas, mas uma operação com o pessoal da diáspora pode, sim, complementar. É uma dica, é uma mentoria de quem está aqui, conhece o environment brasileiro, conhece o environment do lado de cá, pode fazer toda a diferença na decisão de uma empresa se internacionalizar, por exemplo, numa questão da identificação de um investidor para um possível negócio. Então, é somente... O projeto é bastante simples e, assim, eu acredito que ele vem num bom momento, porque existe todo esse esforço que vocês estão demonstrando hoje aqui, realizando essa atividade, e acredito que é um potencial tremendo da gente, enfim, identificar as sinergias e realizar atividades conjuntas. Nós estamos desenhando a nossa plataforma, assim, é um projeto, como eu disse, um projeto novo, nós estamos começando pequenos, não dá para abraçar toda a diáspora, então nós estamos dando um recorte geográfico no primeiro momento, que é, assim, e a gente está começando pelos Estados Unidos, por questões óbvias, pelo perfil da comunidade brasileira, pela quantidade dos profissionais brasileiros que estão aqui, e estamos dando também um recorte setorial no primeiro momento, e isso foi o que a gente lançou, a gente pensou em trabalhar com TICs, Tecnologias da Informação e da Comunicação, pela própria transversalidade do setor, pelo complexo da saúde, e também o complexo da saúde, a gente, enfim, está mapeando os atores, está identificando a atuação profissional dos brasileiros nesses temas, e estamos, enfim, calibrando o nosso projeto e confirmando as nossas premissas. Nós estamos na fase inicial do projeto, nós estamos conversando aqui com os grupos organizados, estamos aprendendo com vocês, e a nossa proposta é construir conjuntamente esse processo, esse programa, que é um programa do Brasil, não é um programa da BDI, nós estamos estruturando num diálogo com diversas instituições nacionais, então eu diria que é um programa brasileiro para os brasileiros que moram no exterior. Aqui nós temos o nosso website, a gente gostaria de conversar com vocês, a gente aguarda aí receber uma mensagem para a gente trocar informações, a gente fazer algumas sessões virtuais para conhecer o perfil e ver o que dá para a gente fazer conjuntamente. Muito obrigado. 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 Obrigado.